Jurei mentiras e sigo sozinho Assumo os pecados Os ventos do norte não movem moinhos E o que me resta é só um gemido Minha vida, meus mortos, meus carinhos tortos Meu sangue nativo Minha alma cativa Rompi tratados, trai os ritos Quebrei a lança, lancei no espaço Um grito, um dia, um sábado E o que me importa é não estar vencido Minha vida, meus mortos, meus carinhos tortos Meu sangue nativo Minha alma cativa Minha vida, meus carinhos Obrigado.